Uma carta escrita em conjunto por Paul Gauguin e Vincent van Gogh vai ser leiloada. A peça tem valor estimado entre 180 mil e 250 mil euros e foi endereçada a outro pintor, Emily Bernard, um parceiro de pintura da dupla. A peça é muito importante, não é uma carta insignificante. Houve cartas de Gauguin que são interessantes, mas onde ele escreve para sua esposa, onde ele escreve para alguns amigos. Essa é uma carta de importância artística, cultural e de capital. O leilão vai ser realizado na terça-feira na Casa Drouot, em Paris. Há um ano, o revólver que teria sido usado por Vincent van Gogh para se suicidar em 1890 também foi leiloado. O objeto foi adquirido pelo preço de 162 mil e 500 euros, também por meio de uma casa de leilões em Paris. Testa na Casa Drouot, em Paris. Obrigado.